O Rio de Janeiro continuou a ser O Rio de Janeiro,no é ultimo março Alô,alô,alô,é,alê,alê,alô Alô,é,pô,Cidade do Flamengo Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Salve nação Faz uma rodada aí Brasileirão Arena lotada Pra variar Jogar quanto simulamos Mostrar pra eles o que é futebol de verdade Então é nóis, ou vai Corinthians? É Corinthians ou não? Não vai Corinthians? É Corinthians O que é bonito, hein? Agora é bonito, hein? Está de novo pra caralho, velho Nunca vou pensar de vim aqui Segunda! Vai que o vinte está rato! É Coríntios! É Coríntios! É Coríntios! É Coríntios! O time mais brasileiro! Gol e já! Gol e já! Gol e já! O daque pariu! É a maior cozinha do Brasil! Gol e já! O daque é o pariu! É a maior cozinha do Brasil! Gol e já! O daque é o pariu! É a maior cozinha do Brasil! Gol e já! Gol e já! É Corinthians com uma liderança! É nós! Gol e já! Esse jogo teremos que ganhar! Vamos! Vamos! Vamos, bobichas! Esse jogo teremos que ganhar! Vamos! 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 Super! 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 Boa! Boa! Vai! Super! 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 A forcinha do Brasil cobrirá o papel a rio. É a maior forcinha do Brasil. A forcinha do Brasil cobrirá o papel a rio. corrida! Vai, Corinthians! começa, antigaос its. Chupa Guerreiro! É Nibinha! Caveira, hein? Caveira! Ola, 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 o Troux! Vai tomando o grupo! É ele, que é ele! Vai tomando o grupo! É ele, que é ele! O grupo é que é ele! Vai tomando o grupo! É ele! Tá e eu, que é ele! Só a ele! Tem que dar n방SE! Malas as igんな, Opa! 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 Opa!